Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Hoje é dia de raid novamente, Platinose, que é isso mesmo, bem, vamos raidar, bem. Bom, vou usar a motoca do Platinose que eu roubei ontem, né, tropa? Porque eu, eu falo de ano, né, bem, roubei uma motoquinha do Platinose. Eu tava vermelhinha já, né, tropa? Infelizmente, né, mas fazer o que? Infelizmente, galera, acordei com um vizinho aqui do lado da minha base. Olha só, até já tentaram raidar ele aqui, galera, eu tava fazendo pólvora lá na base. Aí eu vim aqui, eu vou olhar a base pra poder ver quantas bombas eu ia usar. Alguém já tava raidando, né, tropa? Eu matei o cara. Fiquei um tempão esperando ver se ele ia voltar aqui, mas parece que ele não tem C4 também, galera. Eu só tinha bomba óleo, né? Bom, tem dois caras no repórter aqui, mas só tinha um, né? Então eu acho que não é, o outro não é da base aqui não, tropa. Enfim, vamos continuar o raid do cara aqui então, né, tropa? Deixa eu fazer o seguinte, acho que eu vou colocar aí em cima aqui, ó. Ele pega os quatro tetas aqui, né, tropa? Se eu colocar lá embaixo, pode ser que não pegue os quatro, né? Só que se eu colocar aí embaixo, já fica aquela uma bomba óleo que a gente precisa, né? Porque é 12 bomba óleo e mais uma... 12 C4 mais uma bomba óleo, né, tropa? Apesar que tem um talento lá também, galera, que dá pra você upar, né? Se eu não me engano aumenta 5%. É pouca, né, galera? Mas é menos uma bomba óleo, né, que você upar aqui. 5% é bem pouquinho. Ah, bamba! Apesar, galera, de você pegar 5% uma bomba óleo, por exemplo, numa parede de madeira, ela arranca 600, né, se eu não me engano. Se você pegar aí 5% de 600, galera, você colocar 40 bomba óleo, por exemplo, aí numa fundação de pedra, por exemplo, em vez de ser 40 bomba óleo, com certeza mudaria aí pra, sei lá, umas 35, mais ou menos. Isso aí eu tenho menos 5 bomba óleo, tropa. Então compensa muito você upar aquele talento. Ah, bamba! Ó, o Platinum morreu na bomba, coitado. Eu acho que eu vou até fazer, tropa, um vídeo pra vocês especial desses negócios dos talentos, né? Fazendo o teste dos talentos, igual eu fiz aquele teste dos talentos lá com a conta do Silvio aquela vez, né, tropa? Se eu não me engano, o Silvio acho que ele até upou todos os talentos dele de novo, tropa. Platinum! É, Platinum, acho que o Platinum é rico! Milionário Silvio! Tamo junto é nóis, bem! Bom, galera, só lembrando vocês também, tá, tropa, pra quem não se registrou ainda lá no Projetivo, tá? Corre lá e se registra, Platinum, lembrando, o e-mail que você tem que deixar lá não é seu e-mail pessoal não, tá? É e-mail do TepTep. Procure no YouTube como baixar TepTep, tá? Você corre lá e baixa o APK, tá, tropa? Vai, pra mim é que perguntou, né, não sei o que vocês vão perguntar, falando que é um aplicativo de risco, né, um APK de risco, esse tipo de coisa, mas você pode instalar que não tem perigo nenhum não, tropa. Tô falando o que aconteceu comigo, tá? Sempre aparece aquelas mensaginhas lá de... Tem certeza que quer instalar esse aplicativo e blá blá blá, aquele monte de coisa, né, bem? Bom, se eu instalo o Lash, né, tropa? Então não tem nenhum, nada nesse mundo que é mais perigoso. Platinum! Ó, lutezinho escondido, cadê a lute de raid? Ah, porcaria, só 6k, 2k, 4k por só. Meu Deus do Brasil, você não tem vergonha não, Platinum? Vamos farmar, bem! Farmar é bom, Platinum! É de graça! Opa, Titânio, 200 e poucos Titânio. Falando em Titânio, galera, ele tava falando também de talento, né, tem um outro talento também, tropa. Muito apelão, galera, principalmente pra quem gosta de jogar servidor padrão assim como eu, né? A questão do farm, galera, principalmente no servidor padrão aí que você vai farmar Titânio, se eu não me engano é 10 Titânios, é 7 Titânios, né, galera, por cada minério. Tropa, se eu upa aquele talento lá, se eu não me engano dá 13, tá? Na verdade eu não lembro agora se é 13 ou se é 17, mas acho que é 13, que aumenta, tá, tropa. Então olha pra você ver a diferença de 13 pra 7, galera, de Titânio que dá por minério. Então é muita diferença, galera, compensa muito você upar esse talento, tá? Só que também, tropa, compensa muito você usar os talentos aí que aumentam o dano da arma, né? Porque você vai trocar tiro de SMG, por exemplo, no começo do servidor ali, você é deletado, né, Pratinovski? Então você tem que upar esse talento também de aumentar o dano da arma, tá? Tem um lá que é o mais apelão de todos, né, tropa, que é o... Que você dá 8 tiros seguidos, o próximo é 100% a mais. Ou seja, você tá dando 8 tiros aí de M4, por exemplo, ela arranca 40 de dano. A partir do 9 tiro, né, você dá 8 tiros. A partir do 9 tiro, ela vai arrancar 80 de dano, tropa. Você toma aquele delete, né, tropa, você é literalmente deletado do... do... do PVP. Você nem fica lá deitado no chão de quadro, né, com aquele negocinho lá pro amigo vim te ajudar. Você já é deletado na hora. Você morre já dando liberação, tropa, é um treme muito louco. Eu vi também no canal esse dia aí, tropa, eu acho que se não me engano no canal do Red, tropa. Ele falando sobre os talentos lá, tá? É... tradução dos talentos. Então pra você que não assistiu o vídeo também lá, corre lá pra você que quer entender mais o... A questão dos talentos aí, tá? Então você corre lá no canal dele que ele traduziu lá pra vocês, tá bom? E já sabe, né, bem, já deixa aquele like insano. Bom, tô pegando o lootzinho aqui, galera. A partir da... apesar que não tem muito loot não, tropa. Vou pegar essas coisas aqui mesmo, chapa, essas coisas. Só pra me triturar, galera, pegar Steel. Eu quero pra minha base pra Titânio, né. E aí eu tenho... pelo gabinete, eu tenho que o papai Steel pelo gabinete, né, tropa. Essa aqui é uma coisa que eu não sabia, galera, ó. Por que que... uai, mas como é que o cara conseguiu colocar isso aqui, meu Deus? Ah, tá. Tem que colocar no canto. Ixi, mas daí fica isso aqui. Ó, forja. Meu Deus, nem pra ter um sufurzinho, poxa vida. Vai, forja vazia, meu Deus. Matinho, dá uma vergonha pra gente não. Tá no local melhor que tem de farm do servidor. Aí, ó, pouquinho de sufuro, ó. É só porcaria. Apesar que aqui, dois caras de sufuro no servidor padrão é muita coisa, né, galera. Esse negócio em chamar drop, né, é sempre bom você guardar, galera. O máximo que você puder. Aqui é o servidor padrão, troca, mas você usa muito, tá. Porque ele tem um negócio que você chama drop lá que vem em minério, tá, troca. Em servidor blood ou furo, essas coisas, é burrice você guardar aqui lá, né, porque não presta pra nada. Aqui, por exemplo, no servidor padrão, no servidor blood, por exemplo, lá, você pega 600 sufuro em uma pedra de minério. Aí, galera, esse aqui foi o lootzinho que eu peguei. Agora eu vou dar a luteada aqui, vou levar pra base, ó, o loot mais importante, depois vou dar, acho que umas 3 viagens. Aí, galera, o resto do loot que eu não quis levar, já joguei fora. Triturei o kit em triturar, já. Meu, Duri, só cheio de espinho aqui pra ti, né. E, galera, isso aqui que eu falo pra vocês, ó, que não adianta, galera, você fazer a base com fundação alta e colocar espinho. O hack, ele fica entre a fundação, galera, não adianta nada, você vai colocar espinho pra você mesmo. Não vai mudar nada. O hack vai passar por dentro da fundação do mesmo jeito. E não vai morrer pro espinho, tá, Blatinovist? Se for colocar espinho, quer colocar a base fundação alta, pode colocar sem problema nenhum, porém... Ah, não, mas aqui a fundação alta é baixa, ó. É, aqui deu certo até, tropa. Mas, enfim, galera, se você quer colocar a fundação alta na base, pode colocar, porém, pro lado de fora da base, você coloca a fundação baixa. E aí você coloca os espinhos nessa fundação de baixo. O muro, por exemplo, você pode fazer o muro com a fundação alta e depois embaixo do muro, na parte de fora, você colocar a espinha e depois colocar a fundação baixa. E assim tampa o espinho, aí o hack não consegue passar do muro da sua base, cara. Apesar que hoje em dia tem hack até com planador, né, tropa? Mas voando na fundação, enfim. É hack de tudo quanto é jeito, né? É Lest Slant, né, Ben? A gente não quer jogar Lest Slant, por sinal, quer esperar o quê? Quer esperar coisa melhor? Não tem, por sinal, mas que infelizmente... Aqui do Lest só pode esperar o pior. Então, tô levando a última viagemzinha de loot aqui, né, tropa? Já tinha a pólvora aqui que eu levei, já tinha levado na primeira viagem, acabei trazendo de volta, né? Esqueci de guardar o que tava no cofre. Esse aí tem uma outra base aqui do lado também. Vou dar uma olhadinha nela ali. Sei que tem muita gente também pedindo, ah, faz vídeo de 20 minutos, ah, faz vídeo maior. Galera, eu tô esforçando o máximo, tá, tropa? Infelizmente, né, não tá há muito tempo já sem lançar o servidor Continente, né, galera? Esse servidor aqui, tropa, é muito hack, galera. É muito hack mesmo. É muito difícil você gravar um vídeo com uma coisa assim, tá bom? E eu tenho que gravar dois vídeos por dia, né, tropa? Então não é tão fácil assim, galera. Parece ser fácil, é só jogar e gravar, mas não é tão fácil assim, tropa. Porque como eu falei pra vocês, galera, eu não vou vir aqui trazer qualquer tipo de vídeo pra vocês, tá? Eu vou me esforçar o máximo e sempre tentar trazer um vídeo com a melhor qualidade pra vocês aí, tá bom? Não vou ficar gravando qualquer coisa pra vocês só pra dizer que gravei e pra não ficar sem vídeo, tá, tropa? Esse tipo de coisa assim eu não vou fazer, tá bom? Ó, tem bastante dormir ali, mas os caras já raidaram, não tem nada aqui dentro, nem baú não tem aqui, ó. O cara deixou a mesa. Mesa e gabinete, a mesa não é importante não, Pratinovski. Não adianta se guardar a mesa e esconder. Tem que guardar seu loot, bem. Ó, vambora, galera. Bom, galera, agora tem uma outra base também pra raidar ali. Eu vou raidar ela online, tá? Vou esperar ver o cara chegar na base. E eu não vou raidar ele off, tropa. Só que eu vou fazer uma surpresinha, galera. Eu já tô pensando em sair do servidor aqui, galera. E o que que eu vou fazer, bem? Aqui, ó. Essa aqui é a base, tropa. Eu vou fazer de tudo pra raidar esse cara aqui online. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou raidar ele e depois eu vou chamar ele no privado e vou doar a minha base pra ele, galera. Cheia de loot, bem. Vou doar a minha base do jeitinho que tá lá, galera. Lembrando, tem mais um baú de sulfuro, galera. Já queimado na base, tá? Só não tem carvão. Eu tenho 2K e meio de steel na base, tropa, no gabinete. E mais 52K. 56K, galera. O baú de sulfuro já queimado, velho. Então é muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. E esse pressionante que eu tô vendo que ele é a base dele pequenininha, ó. Então eu vou raidar ele, galera. Só que eu quero raidar ele online. Eu vou fazer ele passar um pouquinho de raiva. Deixar ele apurado. Parece que ele é meio novato no jogo. E aí depois eu vou doar a minha base pra ele. Ele parece que é gringo, ó. Não é BR, não. Ele parece aqueles espanhol lá, né? Bom, mas é isso aí, galera. A base parece que tá aberto, ó. Tem uma porta de steel ali. Poder gastar 4C4, mas eu vou gastar... 4C4? Ah, vou gastar 60 dinamite. Quer dizer, 60 explosivos, né? E se eu gastar na parede, vai ser 65. É, mas eu vou raidar pela parede, troca. Daí raidar os dois andarem ao mesmo tempo, né? É isso aí, galera. Vamos se preparar pro raid, então. Deixa eu morrer dessa cena aqui. É. É isso aí mesmo, troca. Deixa eu morrer dessa cena. Vou voltar na base e vamos começar o raid.